Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre obrigações acessórias Você vai saber um pouquinho mais sobre elas Quer aprender? Então acompanha o vídeo de hoje Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você É muito importante também curtir a nossa página no Facebook facebook.com.br contabilidade tv E seguir no Instagram, arroba contabilidade tv business Então sem mais enrolação, bora pro vídeo Bom pessoal, quando um empresário abre a sua empresa Ele acredita que a única obrigação que ele tem que fazer é pagar os impostos Mas a verdade é que não é bem assim Além de pagar os impostos, as taxas, as contribuições Tem também que fazer as obrigações acessórias E se você não fizer as obrigações acessórias Pode gerar multa, bastante desconforto e dores de cabeça Então pra não acontecer esse tipo de dor de cabeça Fiz este vídeo pra te esclarecer melhor o que são essas tais obrigações acessórias E como você deve se comportar perante elas Bom, o que são as obrigações acessórias? As obrigações acessórias nada mais são do que procedimentos a serem realizados pela empresa Que acompanham o recolhimento de tributos e servem de subsídio para a fiscalização do Fisco Trata-se, portanto, de um dever administrativo das empresas Que permite ao Fisco identificar eventuais irregularidades Embora o conceito das obrigações acessórias esteja diretamente ligado ao conceito do recolhimento de tributos Que é a lei pagar os impostos, que é a obrigação principal Vale dizer que é fundamental que o empreendedor tenha em mente que ambas são diferentes E são autônomas umas das outras Isso quer dizer que muitas obrigações acessórias devem ser realizadas independentemente das obrigações principais Obrigação principal nada mais é do que pagar o imposto propriamente dito É o caso, por exemplo, então, vamos supor da isenção de um determinado tributo Que não isenta o contribuinte da apresentação da obrigação acessória Pensa-se em um tributo que ele é isento Então você não tem que pagar Mas mesmo assim você tem que fazer a obrigação acessória Para mostrar que você não está pagando justamente porque você é isento Varinho conforme o regime tributário escolhido e os tipos de tributos devidos pela empresa Vou falar para vocês quais são as principais obrigações acessórias de uma empresa Tem o DIRF, que é a declaração do imposto de renda retido na fonte Fazer as demonstrações contábeis, tais como balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício Enfim, exercer a contabilidade e mostrar essas demonstrações Agora tem também a DCTF, que é a declaração de créditos e débitos tributários federais Também é uma obrigação acessória Porém, apenas para as empresas que recolhem tributos pelo regime de lucro presumido e do lucro real A DCTF deve ser elaborada mensalmente pela empresa e será transmitida através do programa gerador de declaração, o PFD Se você não sabe, notas fiscais também podem se considerar como obrigações acessórias Talvez a nota fiscal seja a obrigação acessória mais conhecida de empresas e empreendedores Esse documento serve para registrar a prestação de serviço e a movimentação de mercadorias Vale lembrar também que a folha de pagamentos é sim uma obrigação acessória Essa aqui é outra obrigação acessória bastante conhecida das empresas e empreendedores que possuem colaboradores Esse documento, além de comprovar o pagamento de salários, atesta o recolhimento das verbas trabalhistas, INSS e outros impostos A elaboração da folha de pagamento passa pela classificação do funcionário, checagem do livro de ponto, recolhimento do INSS, registro do vale-transporte e vale-alimentação A folha de pagamento também é usada como base do imposto de renda retidos na fonte Com a elaboração desse documento, exige cálculos mais complexos, é fundamental contar com o auxílio de um contador especializado para auxiliar a sua empresa Tá, mas o que acontece se eu não fizer essas obrigações acessórias aí? Bom, saiba que você vai ser fiscalizado e isso pode gerar multas para você Então é isso pessoal, espero que tenha ficado bem claro Nesse vídeo, por que você tem que fazer as obrigações acessórias Caso tenha algumas dúvidas, deixe aqui nos comentários É muito importante também você inscrever-se aqui no canal Para ficar sempre atualizado com novos vídeos postados aí para você Empresário, microempresário E também é importante curtir a nossa página no Facebook, facebook.com.br ContabilidadeTV E seguir no Instagram, arroba contabilidadeTVbusiness Bom pessoal, agora sim, estou indo embora e até a próxima e sucesso! Nossa, é só começar a gravar o vídeo e começa a aparecer helicópteros Olha o barulho Tá tremendo a casa inteira, cara Não dá para gravar vídeo no YouTube Fico feliz que o exército brasileiro está trabalhando, né? Mas, assim as pessoas não sabiam que obrigação acessória Tá indo embora Vamos lá Então é isso pessoal, esse vídeo foi só para esclarecer que as obrigações acessórias existem Nossa, é um helicóptero de novo, cara Vou parar de gravar hoje Meu Deus, cara Meu Deus, cara É um helicóptero de novo, cara